Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Quando nós estamos na escola, nós estudamos a respeito das revoltas do período regenciais, as revoltas regenciais, que aconteceram devido à estabilidade política do período entre a renúncia do Dom Pedro I e a subida do Dom Pedro II ao trono, o período regencial. Essas revoltas incluem a Sabinada, a Cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Balaiada e uma outra que é bem menos conhecida, bem menos falada, que é a Revolta dos Malês na Bahia. Normalmente, quando nós falamos em escravizados africanos, parece que nós falamos de um povo só, um povo de cor escura, que veio para o Brasil escravizado. Mas esses escravizados, eles não eram iguais e nem vinham das mesmas regiões lá da África. Eles tinham cultura, língua e religiões diferentes e os Malês eram um desses grupos que vieram para cá. Mas o que eles queriam com essa revolta? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, aquele vizinho de praxe, não esqueça de dar uma olhada se teu sininho está ativado, se não estiver ativado, ative ele para receber as notificações do canal. Se inscreva aqui no canal para estar sempre ligado no que acontece aqui. E para ajudar o canal, tem várias maneiras. Uma delas é você compartilhando esse vídeo, dando like, comentando aqui embaixo. Outra é financeiramente. Você pode entrar para o clube do canal, tem o link aqui embaixo. E na descrição desse vídeo, você vai ver que também tem o Pix aqui do canal, para vocês que quiserem ajudar de alguma maneira. Tá bom? Muito obrigado e vamos então ao vídeo de hoje. A Revolta dos Malês foi a mais importante revolta de pessoas escravizadas no Brasil no século XIX. Nessa época, como é até hoje, Salvador era a capital mais negra no Brasil. Na década de 1830, só 22% da população da cidade de Salvador era branca. O restante da população era formada por negros e mulatos. E cerca de 40% de todos os habitantes eram escravizados. Dessas pessoas escravizadas, só uma minoria tinha nascido no Brasil, que eram conhecidos na época como crioulos. Quase dois terços dos escravizados eram africanos, que tinham sido traficados para cá. Conforme eu falei no começo do vídeo, nós muitas vezes pensamos nessa massa de escravizados como sendo um grupo homogêneo. Mas isso não é verdade. Eles vinham de diversas partes da África, tinham culturas diferentes e trouxeram com eles suas línguas, seus costumes e também as suas religiões. As religiões continuavam praticando em segredo, já que o Brasil era oficialmente um país católico. Em Salvador, a maioria dos escravizados vinha do noroeste da África e eram de língua iorubá, conhecidos no Brasil como nagô. A maioria dos nagôs seguiam as crenças tradicionais africanas dos orixás. Esse culto deles se misturou com as crenças de outras etnias e acabou dando origem ao candomblé da Bahia. Mas uma parte dos nagôs seguiam outra religião, o islamismo. Em orubá, a palavra para uma pessoa muçulmana é imalê. Por isso, esses negros muçulmanos acabaram ficando conhecidos como malês. Nem todos os malês eram nagôs. Havia também muitos de uma outra etnia, vinda mais ou menos da mesma região, os alçás. Também havia comunidades malês fora da Bahia, em Pernambuco, em Alagoas e no Rio de Janeiro. Esses escravizados muçulmanos eram diferentes dos outros escravizados e também dos cidadãos livres, não só por causa da religião, mas também porque a maioria deles eram cultos, muito mais do que os seus próprios senhores. Num tempo em que ser alfabetizado era a exceção, mesmo entre os mais ricos, os malês sabiam ler e escrever em árabe e também em português. Além disso, eles eram considerados muito trabalhadores e tinham habilidades que eram muito valiosas. Isso porque, principalmente nas cidades, muitos escravizados eram usados para ganhar dinheiro para os seus senhores, que esses escravizados eram chamados de negros de ganho ou escravos de ganho. As mulheres, elas podiam ser costureiras, carregadoras de água ou fazer doces para vender as quituteiras. Já os homens, eles trabalhavam como ferreiros, alfaiates, sapateiros, pedreiros, vendedores de frutas, carregadores de cadeirinhas, entre outras profissões. Eles davam para os seus senhores uma parte dos seus ganhos. O que passasse daquele valor que tinha sido acertado entre eles ficava para o escravizado, que podia gastar ou guardar. Muitos buscavam economizar, guardar esse dinheiro para comprar a própria liberdade no futuro. Isso tudo dava a esses escravizados que frequentavam o ambiente urbano muito mais liberdade do que os das propriedades rurais que geralmente trabalhavam na lavoura ou no serviço doméstico da casa grande. Tanto os negros de ganho como aqueles que prestavam serviços para os seus senhores podiam circular pela cidade inteira. Muitas vezes eles até moravam separados dos seus senhores, vivendo com outros africanos que trabalhavam juntos, tanto escravizados quanto libertos. Essas comunidades eram conhecidas como cantos de trabalho e geralmente reuniam membros de uma mesma etnia, liderados por um chamado capitão, que era o responsável por organizar as atividades do grupo. Com isso, acabou se fortalecendo os laços que uniam comunidades, como a dos malês, criando uma rede de amizade e solidariedade entre pessoas da mesma cultura. Não muito diferente do que mais tarde viria a acontecer, por exemplo, com os imigrantes que vieram da Europa. Além disso, por serem alfabetizados, os malês podiam trocar ideias por escrito. Assim, era mais fácil para eles discutir sua situação e expressar a sua revolta em relação aos seus senhores. Eles costumavam também se reunir ou num canto de trabalho ou na casa de algum liberto para praticar a sua religião em segredo. Ali, eles recitavam passagens do Al-Corão, que é o livro sagrado do islamismo, ensinavam uns aos outros a ler e a escrever e também discutiam os acontecimentos recentes. Muitos deixaram registros escritos em árabe, a língua sagrada dos muçulmanos. Isso ajuda a entender as motivações que levaram à revolta. Aos poucos, os malês foram se organizando e decidiram realizar um levante. Isso não era inédito no Brasil. Sempre houve movimentos de resistência entre os escravizados, indo desde motins violentos, buscando a morte dos seus senhores, até locais organizados, como o Quilombo dos Palmares, que durou quase 100 anos e chegou a possuir mais de 20 mil habitantes. Os próprios malês já tinham feito várias rebeliões antes. A maior delas foi em 1814, quando um grupo de escravizados de origem alçá se levantou em duas propriedades da periferia de Salvador e tentou marchar até o recolcavo baiano para sublevar os escravos dos engenhos. Isso, claro, antes deles serem derrotados pelas tropas. A maioria dos líderes dessa nova rebelião de 1835 eram nagôs de religião islâmica, mas também estavam envolvidos no movimento muitos alçás, que seguiam a mesma religião. Além disso, também havia nagôs da religião dos orixás, que, afinal, eram membros da mesma etnia. E muitas vezes, lá na África, eles tinham obedecido aos mesmos reis. Africanos de outras origens também tomaram parte, embora em menor número. As lideranças incluíam tanto escravizados quanto libertos. Eles não faziam diferença. Mas teve dois grupos que não foram chamados para participar da revolta. Os crioulos, os negros nascidos no Brasil, e também os mestiços. Ambos, de acordo com os malês, eram parte da terra de branco, contra a qual eles estavam lutando. Por isso, para eles, eles também eram seus inimigos. Não se sabe exatamente o que os malês pretendiam alcançar com esse levante. Mas se acredita, com base em suas anotações, que eles desejavam estabelecer uma nação negra na Bahia, livre do domínio dos brancos, liderado pelos muçulmanos. Há indícios de que eles pretendiam assassinar todos os brancos e mestiços e também matar ou escravizar os negros que não aceitassem ficar do lado deles. A divulgação da rebelião era feita por meio de panfletos manuscritos em árabe e distribuídos com a ajuda de escravizados e libertos que trabalhavam na rua, principalmente como vendedores. Uma dessas pessoas era uma quituteira chamada Luisa Marim. Não há muitas informações, na verdade, sobre ela, mas se sabe que ela nasceu na costa da mina, no Golfo da Guiné, e acabou sendo escravizada e trazida para o Brasil. Ela era altiva e ela se recusava a ser submissa. Nunca aceitou o batismo cristão, por exemplo. Em algum momento, ela foi alforreada ou conseguiu comprar a sua liberdade e continuou se sustentando com o seu tabuleiro de quitutes que ela usava para distribuir mensagens dos revoltosos. Acredita-se que ela teve vários filhos e um deles foi o advogado abolicionista Luiz Gama, de quem eu já falei aqui no canal. A data escolhida para o Levante foi uma festa importante para os muçulmanos, o último dia do Ramadã, o mês sagrado do islamismo. No ano de 1835, essa data caiu em 25 de janeiro, um domingo. Logo de madrugada, cerca de 600 homens, 600 africanos, começaram a preparar a revolta. Eles vestiam um abadá branco, que é uma vestimenta típica dos muçulmanos trazidos para o Brasil. Uma espécie de camisolão comprido e usavam uma carapulsa, porque os homens muçulmanos não devem andar com a cabeça descoberta. Eles também usavam amuletos islâmicos, que eram trechos do Alcorão, escritos em papel e colocados em bolsinhas. Esses amuletos eram feitos por líderes religiosos e se acreditava que esses amuletos garantiam a vitória dessas pessoas. O levante estava previsto para começar no início da manhã, quando a maior parte da população ia rezar nas igrejas e o centro da cidade estaria vazio. O plano era aproveitar do horário em que muitos escravizados iam para as ruas pegar água nas fontes, para reunir todos eles e iniciar alguns focos de incêndio para distrair a polícia, enquanto os revoltosos marchavam de vários pontos da cidade até se reunirem no bom fim. Dali iria partir o movimento para tomar o poder. Mas alguém fez uma denúncia e uma patrulha de polícia foi bater em uma das casas onde os rebeldes estavam se reunindo. Os policiais tentaram forçar a porta mas eles foram surpreendidos quando de repente saíram lá de dentro cerca de 60 guerreiros africanos armados com lanças e paus. Houve uma pequena batalha até que os rebeldes conseguiram abrir caminho e se dirigir à Câmara Municipal de Salvador onde estava preso um dos líderes malês, o Pacífico Licotã. Ele não tinha sido preso por nada que tivesse feito e sim porque o seu senhor tinha dívidas vencidas e Pacífico foi apreendido para ser leiloado junto com outros bens desse seu senhor. Acontece que os guardas da prisão e do Palácio do Governo que ficava na mesma praça tinham armas de fogo e surpreenderam os rebeldes quando eles ainda estavam avançando. Assim, o ataque não foi bem sucedido. Os malês não se deram por vencidos e saíram pelas ruas gritando para acordar os outros escravizados para se unir a eles especialmente os que já estavam sabendo da revolta. Conforme o grupo foi engrossando com outros rebeldes eles decidiram marchar até o forte de São Pedro mas eles foram recebidos a bala e tiveram que recuar. Então saíram pela cidade entrando em conflito com a polícia em vários locais. Eles desceram até o Pelourinho e dali para a Cidade Baixa com o grupo aumentando cada vez mais até que foram barrados no quartel da cavalaria em água de meninos. Na época, esse bairro ficava à beira da baía de todos os santos e os revoltosos ficaram encurralados entre o fogo do quartel e o mar. Foi um massacre. Dezenas foram mortos pelos tiros outros tentaram fugir a nado e acabaram se afogando. No total, mais de 70 rebeldes foram mortos além de cerca de 10 soldados e policiais. Centenas de pessoas foram presas e muitos deles sem nenhum envolvimento com a revolta só pelo crime de serem malês. Outros conseguiram fugir entre eles a Luísa Marim que foi para o Rio de Janeiro deixando o filho Luís Gama com o pai. A lembrança das rebeliões dos escravizados 20 anos antes ainda estava muito viva. Mas nunca se tinha visto nada até então no nível que aconteceu em Salvador. A cidade virou caos por várias horas. A revolta virou manchete no Rio de Janeiro. Isso gerou um pânico entre a população livre especialmente os senhores de escravizados. Eles receavam que esses escravizados pudessem organizar de novo uma nova rebelião maior assim como aconteceu no Haiti onde os negros conseguiram tomar o poder em 1791. Para evitar isso a classe dominante achava que era preciso fazer desses rebeldes um exemplo e foi exatamente isso que aconteceu. Há registros de processos contra 234 dos revoltosos 220 homens e 14 mulheres. Não se sabe exatamente quantos deles foram condenados mas se sabe que as penas incluíam prisão açoitamento morte e deportação para a África. As penas de açoite variavam de 200 até mais de mil chibatadas. O Pacífico Likutan por exemplo ele foi condenado a 1.200 chibatadas apesar de ser um homem idoso e ter passado a revolta inteira dentro da cadeia. Pelo menos uma pessoa jovem morreu em consequência dos açoitamentos. 16 homens foram condenados à morte mas a pena de 12 foi comultada e 4 acabaram sendo executados por fuzilamento no campo da póvora em 14 de maio de 1835. Eram eles o Liberto Jorge Cruz Barbosa os escravizados Pedro Gonçalo e Joaquim todos eles na GOS. O medo que a revolta Malé criou nessas classes dirigentes acabou se refletindo numa maior repressão contra os negros não só na Bahia mas principalmente lá. Essa repressão caia tanto sobre os escravizados quanto sobre os libertos. Muitos se viram forçados a se converter ao catolicismo para não sofrer represálias. Além disso foram criadas várias leis para tentar controlar a população africana. Uma dessas leis na Bahia autorizava a deportação de qualquer africano que fosse suspeito de estar envolvido com revoltas. Ele não precisava nem ser condenado como basicamente bastava ser Malé ou mesmo que não fosse islâmico ser da mesma etnia que eles para ser suspeito isso atingiu muita gente. Acredita-se que 20% da população negra liberta de Salvador acabou sendo forçada a voltar para a África especialmente para onde hoje estão Benin, Togo e Nigéria. Esses brasileiros retornados conhecidos como Agudás levaram com eles hábitos e costumes que aprenderam aqui como por exemplo a construção de alvenaria além disso eles também levaram profissões e habilidades que aprenderam e muitas vezes dinheiro o que assegurou com o tempo que eles se tornassem uma espécie de elite econômica local até hoje eles formam comunidades distintas nesses países usam expressões em português no dia a dia brincam o carnaval e comem feijoada eles são tão importantes no Benin por exemplo que muitos políticos e intelectuais e empresários são Agudás embora formem menos de 10% da população bom nesse vídeo vocês aprenderam que nem todo africano é ou era igual que nem todo escravizado aqui no Brasil era igual tinha uns que tinham mais liberdade uma liberdade relativa do que outros nos centros urbanos mas que mesmo tendo alguma liberdade ela era relativa ela não era uma liberdade plena e que muitos resolveram lutar e até morrer para conseguir essa liberdade plena aqui no Brasil tá bom? era isso que eu tinha que contar para vocês pessoal não esqueçam de dar seu like seu dislike deixar teu comentário aqui embaixo tá bom? um abraço até o próximo vídeo tchau